Votação da ata da sétima sessão ordinária realizada no dia 3 do 4 de 2018. A presente ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Quem aprova permaneça como está e quem não aprova que se manifeste. A ata está aprovada. Ordem do dia. Entrada de projeto de decreto legislativo nº 01 de 2018. Projeto de decreto legislativo nº 01 de 2018. Aprova a prestação de contas do prefeito referente ao exercício de 2015. O vereador Sérgio Tavares Policarpo, presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Balneário Arroio do Silva, no exercício das atribuições do seu cargo, especialmente aquela contida no artigo 22.10 da Lei Orgânica do Município, O artigo 168 a 172 do Regimento Interno da Câmara, faço saber a todos os habitantes do município que o plenário da Câmara aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica aprovada as contas do prefeito municipal de Balneário Arroio do Silva, referente ao exercício de 2015, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Artigo 2º, este decreto legislativo entre em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Balneário Arroio do Silva, 17 de abril de 2018. Sérgio Tavares Policarpo, presidente. Entrada de Projeto de Decreto Legislativo nº 02 de 2018. Projeto de Decreto Legislativo nº 02 de 2018. Aprovo a prestação de contas do prefeito referente ao exercício de 2016. O vereador Sérgio Tavares Policarpo, presidente da Câmara de Vereadores do município de Balneário Arroio do Silva, no exercício das atribuições do seu cargo, especialmente aquela contida no artigo 22.10 da Lei Orgânica do município, o artigo 168 a 172 do Regimento Interno da Câmara, faço saber a todos os habitantes do município que o plenário da Câmara aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada as contas do prefeito municipal de Balneário Arroio do Silva, referente ao exercício de 2016, de acordo com o parecer de Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Balneário Arroio do Silva, 17 de abril de 2018. Sérgio Tavares Policarpo, presidente. Votação da moção e elogio e reconhecimento número 01 de 2018. Moção de elogio e reconhecimento número 001 de 2018. O vereador infra-assinado vem, perante vossa excelência, com amparo no artigo 81, parágrafo 1, inciso 8º do Regimento Interno, solicitar que seja apreciado em plenário a presente. Moção de elogio e reconhecimento ao cidadão arroio silvense, Sr. Antenor de Souza Silveira, cabano. Justificativa. Cabano, história viva do arroio. Antenor de Souza Silveira, reconhecido pelos amigos por Cabano, natural da cidade de Araranguá, nasceu no dia 20 de fevereiro de 1937. Filho de Guilherme e perpétua Silveira, estudou até a quarta série primária e, juntamente com seus irmãos, Getúlio e Boni, em memória, Geni e Aristides, passou sua infância na localidade de Alto Feliz. Em 1951, sua família adquiriu o Hotel Oliveira e passaram a residir e trabalhar em Arroio do Silva, que na época era apenas um vilarejo com algumas casas. Aos 23 anos, Cabano, em um baile na praia do Morro dos Conventos, conhece aquela que seria sua companheira, Judite Réu Silveira, conhecida por todos como dona filha. Casaram-se em 19 de novembro de 1961 e tiveram sete filhos, Edmilson, Maira, Marione, Benilson, Maristane, Samara e Rodrigo, que lhes trouxeram os genros, as noras, onze netos e dois bisnetos. Arroio do Silva era uma comunidade pequena e não disponibilizava de empregos. Assim, para manter e criar sua família com dignidade, Cabano, durante as temporadas de veraneio, trabalhava como salva-vidas, sendo o primeiro a executar essa função em Arroio do Silva, arriscando a vida, pois na época não eram capacitados e nem disponibilizavam de equipamentos de salvamento. Somente a coragem. Já em 1997 a 2000, quando o município recém dava seus primeiros passos, chefiou uma equipe de 27 salva-vidas. Durante os invernos, trabalhava como pescador e pedreiro, acumulando funções para proporcionar estudo e sustento à sua família. Hoje é aposentado como pescador. Em 1995, viu o Arroio ser emancipado, participou desse momento importante para o município e continua fazendo parte da vida política, sendo que a família teve dois representantes na Câmara durante três mandatos. Não podemos deixar de ressaltar a importância de sua esposa, que com sua sensibilidade, dedicação e amor, contribuiu para que sua família tivesse hoje todo o respeito e reconhecimento da comunidade de Balneário Arroio do Silva. No ano que comemora, 57 anos de matrimônio e 67 anos de residência nesse município, é homenageado por esta Casa Legislativa, por sua contribuição na construção da história desse município, pois, como poucos, conhece essa terra com a palma da mão. Balneário Arroio do Silva, 27 de março de 2018, Paulo Martins dos Santos Júnior, vereador do MDB. A presente moção está em discussão. Vereador Paulo Martins dos Santos Júnior, Chocolate. Boa noite, senhor presidente, todos da mesa, vereadores, vereadores, seu cabano, dona filha, os familiares e todos presentes, a imprensa, todos. Eu me sinto feliz por ter dado, feito essa moção, junto com meus companheiros, porque isso aí bem, a Maristane já sabe, isso aí eu já ia fazer, não agora, antes, infelizmente o senhor está aqui, eu ia fazer antes do senhor sofrer aquele acidente, eu ia fazer, infelizmente, infelizmente sofrer o acidente, mas felizmente está aqui, e temos a oportunidade de estar fazendo essa moção. É uma pessoa que eu conheço, conheço bastante, é, é, um homem que foi amigo do meu falecido pai, é, conheceu bastante a minha família, eu conheço bastante a família dele, os filhos, as noras, os reios, até o Régio que passou por essa casa, a Maristane que passou e está aqui outra vez, conheci o falecido Boni, que trabalhou com o falecido meu pai, o seu Getúlio, a dona Geni, isso aí tudo eu conheci, quando eu era lá, atrás, conheci, e é uma satisfação muito grande, que só ia fazer antes, antes dele se acidentar, porque é o seguinte, nós, todos, todos os dias, todos os dias, ele chegava com a sua bicicleta dele, lá no bar, só alegria, e eu tomava a minha cervejinha, e ele tomava o seu cálice de vinho, todos os dias, infelizmente, infelizmente, infelizmente ele está aqui, ele sofreu aquele acidente, superou, é uma coisa que eu, que eu me sinto feliz, por ter feito isso aí, é uma coisa assim, que a gente tem, que lembrar das pessoas, a gente tem que fazer, homenagem, para as pessoas, em vida, porque a gente fala, assim, é um defeito do ser humano, é falar, tão mal dos outros, a gente fala, sem querer, a gente fala, mas a gente tem que tentar fazer, as melhores coisas, o melhor possível, é, essa homenagem, é, estou fazendo, fico feliz, porque a gente diz assim, ah, que não adianta, só a gente vir aqui, e fazer homenagem, ah, vamos botar o nome de uma rua, depois que está, é muito bonito, ah, faleceu, ah, vou botar o nome de uma rua, é muito bonito, mas é, é melhor assim, é, é, presente com a gente, é, 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 é uma coisa que, sinceramente, eu me emociono, sabe por que, eu me emociono, não é, uma agogia, eu me emociono, porque ele, ó, ele foi, ele conheceu bem a minha família, meu falecido pai, era bem, era bem, amigos, eram os amigos, que a gente diz, que antigamente, já várias vezes, eu disse nessa, 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 nessa tribuna, que, antigamente, eu já conhecia o pessoal, de, de Araranguá, e a gente aqui no Arroia, a gente conhecia todos, como o Edmilson, nós, eu e o Edmilson, estudamos no, no Castro Alves, lá em, em 1980, daí nós estudamos lá, e as, e as famílias se conheciam, é como o Alice, o, o Leite estava dizendo, aqui são todos, é, é, parentes, de, 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 de uma forma são parentes de longe, é primo e coisa, isso aqui é uma coisa muito boa, e o Sr. Cabano, eu fico feliz, outra vez, dizer, estou realizado, mais essa, essa moção, que eu fiz, eu fiz junto com meus colegas, nós fizemos uma moção, para o seu, o seu natalício aqui, nessa casa, que ele ficou também muito feliz, e, e agradeço, por sua presença aqui, que o Sr. foi muito pelo arroio, tá, muito obrigado, e boa noite, e boa noite. Continuem a discussão, o vereador Márcio Macan. Boa noite, Sr. Presidente, vereadores, vereadoras, a comunidade, em especial, a família do Sr. Cabano, e mais especial ainda, a Sr. Cabano e a Dona Filha. E parabéns, Chocolate, por mais uma homenagem, merecidamente. Fico também contente, Chocolate, em falar de Sr. Cabano. Eu estou aqui no município, morando, há 12, 13 anos, e a história do Sr. Cabano, é uma história muito linda, que veio, há muitos anos atrás, nosso município, quando não tinha nada, nesse município, e veio com a sua família, veio com a sua esposa, depois que casou com a sua esposa, e veio participando, de várias ações, e nunca desistiu do nosso município, seja na hora comercial, seja na política, a igreja, Sr. Cabano sempre deu, diretamente e indiretamente, o seu recado. Na política, sempre foi o mais forte da família, aonde participou de várias eleições, aonde elegeu um gerro, elegeu a filha uma vez, reelegeu a filha, não está aqui nessa cadeira, porque não quis, porque não estaria aqui novamente, não sei na vaga de quem, mas estaria aqui de certeza, esse eu tenho certeza. Sr. Cabano, eu digo uma coisa para o Sr., o homem para ser realizado, tem três motivos, e o Sr. tem os três, primeiro uma boa esposa, de muitos anos, segundamente, um bom filho, ótimos filhos, uma ótima família, e terceiro, um exemplo de vida, que o Sr. vai deixar para nós, e está deixando. Muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Edmilson Aguiar. Boa noite, Sr. Presidente, boa noite à mesa, vereadoras, vereadores, familiares, a imprensa, a todos aqui. Primeiro, eu quero justificar aqui, a ausência do nosso colega Everaldo, que passa por um momento de saúde meio debilitado, aonde eu também, por esses dias, também tive meio, a minha amiga Greisa, que me ajudou bastante, mas não poderia deixar de estar aqui, para homenagear uma pessoa, que eu conheço a família, há bastante tempo, não poderia deixar de estar aqui, Sr. Cabano, dona filha. Os filhos lembram, o Edmilson, o Edmilson, o meu tocaio, o Rodrigo era novo, na época, mas quando tinha o campeonato, só lá no Garopa, e o Sr. Cabano estava sempre por lá, esse lado esportista dele, nunca deixou de acompanhar, Maristane, os filhos, sempre jogavam, sempre brincavam, naquela areia, mesmo sendo salva-vida, estava sempre presente, esse lado esportista dele, de pedalar muito, que eu acredito que já está nos 80 anos, porque é de 37, meu pai é de 27, está com 91, então mais ou menos isso aí, meu pai também ainda anda de bicicleta, Sr. Cabano, por todo esse arroz do Silva, por onde se via, ele estava passando, a verdadeira bicicletinha dele, sempre sabendo aqui, sabendo ali, dando um conselho aqui, outro ali, na política, na primeira eleição, que a Maristane se elegeu, eu me elegi junto, que foi a primeira do Evandro, eu lembro muito bem, que ele ia de casa em casa, pedir um votinho, para a filha, para o Evandro, passou na minha casa, opa, aqui tem um candidato, conversou, mas ele estava sempre por dentro de tudo, deixou seu trabalho, na política, deixou a filha, o genro, bem estruturados, hoje está aqui, como diz o Chocolate, a homenagem tem que ser, minha gente, feita neste momento, a homenagem tem que ser feita em vida, para as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente tem carinho, não só o seu cabano, mas que venham muito mais, que vocês nos digam, que vocês nos procurem, vamos fazer uma moção, para quem merece, para quem realmente merece, claro que lá na frente, possam fazer, mas outro tipo de homenagem, mas pessoas desse tipo, desse nível, com a dona filha, sua esposa, com os seus familiares, todos os filhos, nunca, sequer ouviu, falar algo de errado, eu vejo, que é uma família de exemplo, que aqui deixa, para todos os arroios silvenses, um exemplo, e o senhor está de parabéns, parabéns chocolate, pela sua atitude, por essa emoção, estamos todos juntos, parabéns mesmo, muito obrigado e boa noite. Aplausos, Obrigada.